Agora nós vamos ver uma história, a história da Anne Vitória. Ela é autista e no dia 24 de fevereiro vai completar 15 anos. O sonho da mãe dela é fazer uma festinha de debutante. Mas como a família é carente, vai precisar de muita ajuda para realizar esse sonho. E vai aparecer também a forma de você ajudar. Vamos realizar esse sonho? Vamos lá? Quem vai contar a história pra gente é o Guilherme Alves. Nas mãos, a mãe da Anne Vitória segura os laudos da filha. Foram muitos anos até o diagnóstico de encefalopatia crônica não progressiva, também conhecida como paralisia cerebral. A menina também foi diagnosticada com autismo. A gente viu que ela tinha alguma deficiência, né? Ela foi andar já com dois aninhos, falar até hoje, ela fala, mas algumas palavras, né? E a gente, quem convive com ela, quem entende. Ela é uma criança como se ela tenha, vai fazer 15 anos, só que a mentalidade dela é como se ela tivesse 6 anos, 6, 7 anos, né? A mãe conta que a família já passou por muita coisa, por causa do preconceito e falta de amor do próximo. A primeira vez foi quando ela foi estudar no colégio lá na Maria Dirce. Eu tinha recém-separado, né? E fui trabalhar e deixei ela na escola, porque a escola era integral. E eu cheguei bem na hora do meu almoço, porque sempre eu gostei, era perto, então eu gostava de ir lá, né? Porque eu sempre fui uma mãe coruja. E fui lá, por acaso, não sei, acho que foi até Deus que mandou. E cheguei lá, uma das alunas tinha dado bolinha de terra para ela comer, na época. Então isso me machucou muito. A família mora nessa casa no residencial Irisville, em Goiânia. Pois é, gente, para realizar esse sonho, a família precisa de ajuda, porque o dinheiro que entra aqui é do seu atual marido, ele trabalha como pedreiro e é para as necessidades da casa, né? É verdade, ele está até trabalhando fora de Goiânia, lutando lá para tentar fazer o aniversário dela, né? E um pouquinho que sobra, a gente tem que pagar as coisas, né? Fazer compra, temos muitos, precisamos de muitas coisas, né? E se alguém puder ajudar a gente, a gente vai agradecer de coração. Qualquer ajuda é bem-vinda? Por exemplo, vocês precisam de bolo, precisam de tudo, né, para uma festa? É, com certeza. É uma festa de 15 anos, né? É igual eu falei, é muitos gastos. E qualquer pessoa puder me ajudar, qualquer coisa, vai ser de bom agrado. O que eu quero mesmo é um salão para ela, né? Pelo menos para ela, né? A gente nem tanto, mas para ela, arrumar ela, eu quero arrumar ela. A minha preocupação é ver ela linda, igual sempre ela sonhou, né? A data é especial, aniversário de 15 anos, sonho de muitas garotas. A mãe quer uma festa de princesa para a filha. Como não tem condições, conta com a ajuda dos telespectadores. Tudo que uma princesa tem e sonha, eu queria dar para ela, né? Então, eu conto com vocês, né? Anny, conta para mim, como que tem que... O que não pode faltar no seu aniversário? Polo. Docinho. Arroz. Arroz. Carne. Carne. E a princesa, que cor que tem que ser o vestido da princesa? Que cor que é o seu vestido? Eita. Dourado, né? Arroz. É, dourado. E o cabelo? Que jeito você quer o cabelo? Quer enrolado. Enrolado? É. Quer de casa? Arroz. Arroz. O aniversário da Anny Vitória é no dia 24 de fevereiro, mas a família quer fazer a festa no dia 25, num sábado. Manda um beijo para o pessoal lá de casa, ó, e fala, eu quero a minha festa. Eu quero o té. E agradece a eles. Manda um beijo. O pé. Beijo para o Loares. O pé, o raio, o pé, o menino, o pé, o... Todo mundo é recordado. O pé, o cal. No coração. O cal. Vamos ajudar. Vamos fazer o seguinte, você que trabalha com festa, você que tem condições de oferecer o vestido, a maquiagem, o penteado, né? Ela mora no residencial Irisville, em Goiânia. Se você puder, né? Quem estiver mais próximo ali, pode ajudar também. Faz o seguinte, entra em contato, né? Tem um telefone aí, que é tanto o número para você ligar, quanto a chave Pix para você ajudar. Se você não tem, né? Não faz nenhum serviço nessa área de festa, pode ajudar com dinheiro também. A quantia que você quiser. 5, 10, 15, 20, 50, 100 reais. Se você puder ajudar. A chave Pix é 62-983-04-4560. Essa conta está em nome da Rosemary Borges da Silva, né? Esse nome que está aí. Ela mora na rua 5, casa 106, residencial Irisville, em Goiânia. Então, se você pode ajudar, aí está. Fica lá na segunda etapa no Irisville. Então, se você pode ajudar, é só você aí entrar em contato com a família. Então, repetindo o telefone, 983-04-4560, né? Para você ajudar aí, né? E o sonho dela, o sonho dessa menina da família, talvez com docinho, talvez com bolo, vestido, penteado, maquiagem. Que você puder ajudar para deixar esse dia para ela inesquecível. Com certeza, ela vai agradecer e muito, muito, muito mesmo, né?